Oi gente, meu nome é Brisa, eu sou contadora aqui do município de Loro de Freitas e hoje eu estou aqui a convite da LFTV para responder algumas dúvidas que foram enviadas. Então bora lá tirar essas dúvidas sobre o auxílio emergencial. Brisa, meu CPF está em regular, posso me cadastrar? Até o dia 14 existia uma regra de que só poderia se cadastrar quem estivesse com o CPF regular. Mas no dia 15 a Justiça Federal determinou que essa exigência fosse suspensa. Então a partir do dia 15 essa exigência foi suspensa. Essa suspensão ainda pode ser revogada, mas está valendo. Então quem está com o CPF com algum problema pode se cadastrar. Não tenho conta em banco. Posso preencher o cadastro? Pode preencher o cadastro, inclusive você irá receber o benefício se você tiver direito, mesmo que você não tenha conta em banco, porque a Caixa vai abrir uma conta poupança para as pessoas que não têm conta em banco nenhum, tá? Essa conta ela dá direito a três transferências, ela não tem cartão e o saque só pode ser realizado a partir do dia 27. Os pagamentos online poderão ser realizados através dessa conta, mas saques só a partir do dia 27. É importante lembrar também que caso você tenha conta em qualquer banco, independente de ser Caixa Econômica ou Banco do Brasil, você também irá receber o benefício. Basta apenas informar essa conta no momento do cadastro no aplicativo, tá bom? Quem precisa se cadastrar? Precisa se cadastrar as pessoas que não recebem o Bolsa Família e não estão na base do Cadastro Único. Então precisa se cadastrar quem é MEI, quem é informal, quem é autônomo e os contribuintes individuais do INSS. Mas se por acaso você já esteja cadastrado no Cadastro Único e você não saiba, no momento que você fizer a solicitação via aplicativo, o próprio aplicativo irá informar que você já está na base do Cadastro Único. Então não tem problema nenhum, pode fazer o cadastro, tá bom? Então era isso. Essas foram algumas dúvidas que a LFTV respondeu. Espero ter ajudado vocês de alguma forma e caso vocês tenham mais alguma dúvida, pode comentar aqui ou então entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, tá bom?